...número agora no show, porque como eu em Márcio cresci 45 quilos, deu pra fazer outra pessoa. E eu trouxe essa pessoa pra conversar contigo aqui. Isso aí, isso aí que saiu de você. Caiu o chapéu dele aqui. Pega pra mim, Gil, por favor. Aqui, ó. Aí, ó. Isso aí, deu pra fazer isso aí com o que tiraram de você? Deu, 45 quilos foi o que saiu daqui. Muito bem. Como ele chama? É o Mateuzinho, será? É o Mateuzinho, será? Porque como é o personagem, então não tem como ter outro nome. E ele também não tem outra voz, porque como ele é o Mateuzinho, será? A voz dele é a minha mesmo. Foi uma ótima estratégia. Foi. A roupa é sua também? A roupa é minha. Não, é o que saiu do meu corpo mesmo. Tu veio de onde? Do miolo do teu c... Aí, ó, como é que ele é. Mas por quê? Porque eu só vim dessas partes do teu corpo. Ele é safadinho, Danilo. De onde tu veio? Da ch... da minha mãe. Peraí, peraí. Peraí, calma. Calma aí. Vai dar choque agora. Deixa eu fazer o número aqui. Não, 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 Danilo. Calma aí, velho. Vamos ser justos, cara. Não é você que tá falando, cara. Ah! É o Mateuzinho. Eu tô vendo aqui. Valeu. Tá bom? Pronto. Pronto. Vai lá. Agora você fique quieto. O que é que você veio fazer aqui? Comer palmito. Ei, vai se catar, ó. Comer palmito, vai se catar, ó. E de sobremesa? Canjica. Cara, essa aí não vai pegar. Vai. Vocês não estão tentando emplacar canjica pra mim. Não vai pegar, desiste. O que é que você tá olhando? A Ju. Gostou da Ju? Bastante. O que é que você faria com ela? Com ela eu não sei, mas eu sei o que ela faria comigo. O que é que ela faria contigo? Uma fogueira. Fogueira, fogueira. É todo de badeira. Entendeu a piada, Danilo? Entendi, porque vai ficar friccionando. É. É bom. Entendi. O que é que aconteceu contigo esses dias? Fui bater punheta, quase peguei fogo. Mas tu veio de onde? Eu vim da chachota da minha mãe. Tá aí um lugar que eu queria conhecer. Senta no pau do meu pai que ele te leva até lá. É isso. Esse é o nome que eu faço desse aqui. Mas pior do que você fazer um boneco, Danilo, é você ser o boneco. Como é que você é o boneco? Não, eu não sou. Você que vai ser, quer ver? Eu? É. Eu não sou feito de madeira, hein? Não, mas eu vou te passar o pau do mesmo jeito. Vem cá. Vem cá. Você quer o número que eu tô fazendo o show? Que é uma máscara de ventrilo com o Mano. O que que eu faço? Você vai ficar em pé do meu lado aqui. Essa máscara, só pra tu ter uma noção, já coloquei ela no rosto do Carlos Alberto de Nóbrega, no rosto do Emílio, no rosto do Silvio Santos e hoje vai estar no teu rosto. Porra. Percebe como ela caiu de qualidade? Vira aqui, deixa eu botar em ti. Mas você não vai enfiar a mão lá atrás igual você faz no boneco que você enfia a mão assim, né? Não, não precisa. Fica tranquilo. É a maior interação entre homem e um boneco nesse momento aqui agora. Sabia que esse número dessa máscara aqui já teve no piloto do teu programa lá, né? Aham. Lembra? Vai lá com você. Não, não foi comigo não. Vamos lá? O que é que você tem que falar pra sua plateia? Boa noite! Mas foi um boa noite meio gay. Eu sou viável. O que é que você gosta? Sentar, dançar e rebolar. Mas que idiota. Gosta muito? Demais! Até fazer o quê? Até sair mingau. Que absurda, cara. Que idiota. Só tem tu de baitola aqui no programa? Não, tem o Roger também. O Roger gosta de fazer o quê? Ah, padeiro distraído. Padeiro distraído? Queima a rosca. Pode ir embora, Danilo. Não. Por quê? Quero cantar e dançar. Não, não quero. Não quero. Não quero. Então o que é que tu vai fazer? Por livre e espontânea vontade. Porque eu quero muito. Pior que olhando na câmera, combinou com o rosto dele. O que é que tu vai fazer? Vou botar as duas mãos no joelho. O que eu quero. Pode botar. Vai dançar a dança da bundinha? Não, só queria peidar. Então vai, pode cantar uma música que tu tá na cabeça agora. Seu amado, cura. Fala uma coisa que tu jamais teria coragem de fazer. Eu amo PT. Ah, cara. Vem cá, entenda a sua rede da camisa. Caramba.